Olá, muito bom dia pra você no ar o Acontece Regional desta terça-feira 2 de agosto de 2011. A partir de agora você pode interagir com o jornal. Mande um torpedo para o número 72250 e comece a sua mensagem com as letras BV. Agora são 7 horas 30 minutos. Uma tentativa frustrada de assalto a uma casa lotérica terminou com um bandido morto e uma pessoa ferida. A quadrilha foi surpreendida por um policial reformado que estava no estabelecimento e reagiu. Outros dois criminosos conseguiram fugir. O crime aconteceu por volta das três e meia da tarde em uma movimentada avenida no bairro da Cruz, em Lorena. Segundo a polícia, pelo menos três homens, todos de bicicleta, teriam parado em frente à agência. Dois deles entraram e anunciaram o assalto. O que eles não contavam é que um dos clientes rendido era um policial reformado. Houve troca de tiros e um dos bandidos morreu no local. Os outros dois estão foragidos, mas estão sendo procurados pela polícia. O policial aposentado contou que só reagiu porque foi reconhecido e ameaçado por um dos criminosos. Identificou como policial, falou meu nome e nesse instante a gente tem uma pouca prática. Se ele chegasse já disparando, eu não teria chance nenhuma porque estava a arma na minha cabeça, próximo ao pescoço, direcionada ao meu pescoço. Então eu dei um golpe rápido nele. Um cliente da casa lotérica também foi atingido, mas sem gravidade. Uma arma foi apreendida. A polícia vai usar agora as imagens do circuito de segurança da loja para tentar identificar os outros criminosos. Nós conseguimos a cópia do circuito interno e isso irá ajudar na identificação e acabar a solução dos fatos. Olá, muito bom dia a você. Até as 8 horas da manhã o Acontece Regional traz as principais notícias da sua cidade e região e também presta serviços a você que se prepara agora tomando o seu café para sair de casa para o trabalho ou para a escola. E a banda indica para você também o melhor caminho. São 7 horas e 32 minutos, hora das condições das estradas que servem a nossa região. Você tem imagens da Via Dutra, região de São José dos Campos, à esquerda do vídeo, pista que leva para São Paulo. Tem um pouco de morosidade entre os quilômetros 143 e 147. É o trecho exato aí que você vê do viaduto Vista Verde até o viaduto Bandeirante por causa do excesso de veículos. Lá em Guarulhos, no 221, sentido São Paulo, há também 2 quilômetros por causa do excesso. Em Bom Sucesso, sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 210, o motorista para por 4 quilômetros também por causa da grande quantidade de carros. Temos também imagens do Complexo Viário Carvalho Pinto Ayrton Senna. Você vê o quilômetro 19 aí da rodovia Ayrton Senna. À esquerda do vídeo, o acesso ao aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos. O motorista, por enquanto, vai fazendo aí uma boa viagem e não enfrenta congestionamentos. Tamoios, Oswaldo Cruz, Dom Pedro I, Floriano Rodrigues Pinheiro estão com trânsito livre. Pode haver um pouco de neblina nos trechos de serra, cautela nesses locais. E no rodízio paulistano, hoje não rodam veículos com placas sinais 3 e 4. São 7 horas e 33 minutos. As aulas recomeçaram nesta segunda-feira. Mas em São José dos Campos, a agosto, será um mês de aprendizado não apenas para as crianças, mas também para os pais. Eles estão na mira de uma campanha de educação para o trânsito, retomada neste semestre pela Prefeitura. Depois de um longo período de descanso, a rotina de estudos é retomada. Para os alunos, o primeiro dia de aula é repleto de mudanças. A mais difícil delas, ter que acordar cedo. Eu gosto muito da escola, mas, assim, nas férias um pouquinho mais é sempre bom, né? Demora um pouco para me adaptar. Aí eu durmo de tarde até. Meus amigos chamam para sair, sei que eu fico, não, vou dormir. E não são apenas as crianças e adolescentes que precisam se acostumar à nova fase. Os pais reorganizam a lista de obrigações e deveres para garantir que os filhos não percam a hora. Mais uma vez, o despertador entra em cena. A gente tem que se reorganizar um pouco com horário, com disciplina. Então, sim, tem uma mudança grande, sim. A gente tem que se dedicar mais, né? Tem que acordar mais cedo. A gente acorda sempre mais cedo para poder prepará-las. Muda um pouco a rotina, que normalmente nas férias fica mais tranquila, né? A psicóloga reforça que, aos poucos, é possível amenizar os efeitos da volta às aulas com medidas simples para o corpo e a mente. A maioria das crianças, elas saem e quebram esse ritmo da rotina, de ter aula, de dormir mais cedo, acordar cedo e tudo mais. O ideal é que isso vá retornando aos poucos, se ela saiu muito fora da rotina ou que não quebre tanto, né? Para entrar em férias e saber que ela tem um tempo para isso, para brincar um pouco mais, né? Para dormir até mais tarde, mas que ela vai ter um retorno, ela vai precisar novamente ir para a escola e voltar à rotina dela de aprendizagem. Este período de adaptação também exige um outro cuidado que deve ser tomado por pais e alunos antes de passar pelo portão da escola. O fluxo de veículos e pedestres aumenta. Portanto, a educação já começa por aqui, no trânsito. Nesta segunda-feira, os agentes da Secretaria Municipal de Transportes distribuíram aos motoristas e estudantes de instituições públicas e privadas um kit com orientações para reforçar a mensagem. Usar a cadeirinha, né? Os dispositivos de segurança para a criança. Sempre descer a criança para o lado da calçada e não para o lado da rua. Todos os ocupantes do veículo com cinto de segurança, evitar falar ao celular quando estiver ao volante e também evitar parar ou estacionar em fila dupla próximo à porta das escolas. Orientações que Daniela já coloca em prática há muito tempo para garantir a segurança do bem mais precioso da vida dela. Sempre com cinto de segurança, na cadeirinha, todo mundo bem, bem protegido. 7h36, um homem morreu atropelado por um trem nesta semana. Foi na cidade de Aparecida. O acidente aconteceu no bairro Ponte Alta. Segundo a polícia militar, a vítima teria sido alertada, mas não conseguiu sair dos trilhos a tempo. O corpo foi levado para o IML e ainda não foi identificado. 7h36 agora. Atenção motoristas para os locais fiscalizados por radares móveis hoje no trânsito de São José dos Campos. No centro da cidade tem radar hoje nas avenidas Heitor, Vila Lobos e São José. Na região sul, a fiscalização ocorre na Avenida Andrômeda e na leste, na rua Rio Grande do Norte. A seguir, o exército de Caçapava retoma treinamentos para a nova missão no Haiti. O intervalo é rápido, viu? Tempo suficiente para você interagir aqui com o jornal. Mande um torpedo para o número 72-250 e comece a sua mensagem com as letras BV. 7h37, até já. Mande um torpedo para a nova missão no Haiti.